Ela é tão fruto Ela é tão fruto Ela é tão fruto O mundo que eu queria Avança a beijar Ela é tão fruto Ela é tão fruto Compartir com ela Só faz a graça Fazer um colorido De soma na cicaia Sem a metação A torre na soma só O mundo que ela faz A dor da fé em fazer Que na rua termina Toda é sininho Melhor exposição Que tenho no meu sangue Toda tem ligadinho Toda que desmonteu Meu nome Vamos fingir o som Carilhante a beijar Sem foco Que tem uma boa Eu vou levar a capacidade De costas Na areia Que vai dar a gastar Vem todos Que tem uma boa Eu vou levar a capacidade De costas Na areia Que vai dar a gastar